Fala massa! Tamo de volta com mais um episódio do Desafio dos 92 Segundos e hoje o nosso convidado é o meio campista Rubens, mais uma cria da base participando com a gente aqui na Galo TV. Tudo bem contigo, Rubens? Tudo certo! Já tá por dentro das regras do desafio, né? Sim, sim, com certeza! Tá preparado? Muito! Será? Agora lá! Se você ainda não sabe como é que funciona o programa, se liga aí! Aproveita pra deixar aí o seu like e se inscrever no canal da Galo TV ativando as notificações pra ser informado sempre que o novo conteúdo for publicado no nosso canal. Vamos lá! Começar esse desafio! 3, 2, 1! Qual é o seu dia do ano favorito? 21! O que te deixa irritado? Me acordar! Que Jesus abençoe! Qual é o seu apelido em casa? Rubinho Que coisa mais linda! Sobremesa favorita? Musco de limão Qual foi a coisa mais estranha que você já viu na casa de alguém? Posso Não, só não posso falar. É segredo de estado Sabe tocar algum instrumento musical? Não Empada com ou sem azeitona? Sem Jogo sábado à noite ou domingo de manhã? Sábado à noite Uma semana sem celular ou um mês sem carro? Um mês sem carro Qual é a cor da roupa que você mais tem em casa? Preta Qual é o melhor horário do dia pra você? A noite Tá certo! O que te irrita mais? Quem não te deixa falar ou quem não te responde? Quem não me responde Quantos estados do Brasil você conhece? Passo 4, 4, 2, 4, 3, 3 ou 3, 5, 2? 4, 3, 3 Se seu cachorro falasse, o que ele diria mais? Vem ficar comigo Qual o defensor mais difícil que você já enfrentou? Passo Qual foi o último emoji que você usou? Carinha de sorriso Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok? Instagram Cerveja ou vinho? Cerveja O meu corpo é só álcool, álcool! Estou bêbado! Estou passando mal! Qual é o tamanho da sua chuteira? 41 Cite 3 países com a letra A Passa! Passa! Pô, cara! Isso, o que você ia ensinar? O que você ia ensinar? Porra! Essa agora você não vai passar não, mano! Já passou 6, velho! Está nervoso, tá? Uma eternidade depois... Vou cantar do Galo Vamos mandar ver Nós somos o Clube Atlético Mineiro Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem Pergunta bônus, está valendo 2 pontos se você acertar Quantas perguntas você acha que você conseguiu responder em 92 segundos? 28 19 perguntas respondidas Não ganhou a pontuação extra Mas valeu a participação, Rubens Valeu Foi bom? Bom demais, pô! Foi mais fácil do que você imaginou, né? Pegou algumas Se agarra um pouquinho aí nas perguntas aí, ó Claro! Qual foi o mais difícil? Do aprendiz, como foi? Se alguém pedisse para ser seu aprendiz, o que você ia ensinar? Não dei nada na minha cabeça Tá suave! Foi bem, valeu! Obrigado! Ó, aproveita que você está acompanhando esse vídeo Deixa aí o seu like Se inscreva no canal da Galo TV E fica com o ranking atualizado do desafio dos 92 segundos Até a próxima massa!